Música Comunidade musulmana considera Timor-Leste nesse país e o mundo nebetar as tolerâncias religiosas Comunidade musulmana e o mundo toma que celebra o nosso nido fitri E a celebração refere que a comunidade musulmana aprecia a tolerância entre a religião siro e Timor-Leste Nebetar as paz e a discriminação Timor-Leste e Itatã tem que ter 100 comunidades islâmicas e minorias Mas a gente tem que ter a discriminação de Roma Também os membros da comunidade de Sira E o município de Sira A gente tem que ter a morrer A gente tem que ter a comunidade de Selçelo E a diferença é a boa idade E se sentirem conflitos que tem 그렇게 conflitos em ser�만 Conflitos religiosos E nesse ano acaso Para que nós saibam akan alcançar A gente, contamos o marco Esperança também ۔ Enquanto estamos salлегentando Jesus durante todo o mês Nos dias Alguma mudança de nós A gente tem que ter mudança de nossa razão Mudança há uma mudança deência E a gente tem que ter cuidado Quando há um conflito religioso, nós temos que, para que nós possamos alcançar, nós temos que nos largar. Esperança é uma coisa. Quando nós falamos a Jesus durante o ano passado, nós falamos agora que nós temos mudança, nós temos uma razão. Mudança, mudança, nós temos fé, nós temos uma razão. A razão significa que nós temos de Deus, nós temos de saber que nós temos de Roma. E enquanto nós temos que ver que não é Roma, nós temos que ver a casa, mas nós temos que ver que o ensinamento islâmico, que nós temos que ter uma razão. Enquanto nós temos que ter uma razão, nós temos que ver o castigo. Nós temos que ver que o mundo está suscrito, nós temos que ver o dia de julgamento. Então, nós temos que ver o castigo, estão indo ao forno. Nós temos que ter que se preparar. E no nosso país, enquanto nós sabemos, nós temos que preparar. Nós temos que ter que se preparar. Então, como nós não temos pensamento, não temos que vermos. Nós temos que ter que ser convidado para o profeta Muhammad. E se a gente tem seis anos, então nós temos que ser castigo. Ainda não é que a gente está aqui, a gente não morre lá, né? Ainda não é que a gente está aqui, a gente está aqui. A gente está aqui, a gente está aqui. Muito obrigado e boas festas. O Timor-Leste é um modelo de tolerância para o Prefeito Tevez. Também o que a gente tem que fazer, não é que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que discriminar, que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a gente, a gente tem que fazer a gente, a gente tem que fazer a gente, a gente tem que sentir a gente. A gente tem que fazer a gente, 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 e se for mais que se jovem, se for mais que se aturam, a gente tem que fazer a gente, a gente tem que fazer a gente. Idulfitri já nasce em celebração anual, comunidade musulmana, e no mundo, marca roja em bafo, no ramadão, loran refere, celebra, e loran primeiro, calendário isria, equipa cobertura, jemen.